Múi é Mico Yei Múi é Mico Yei Múi é Mico Yei Múi é Mico Yei Não me oleta meu pai aê, puto e puto sol Não me oleta meu pai aê Si Samã e Koye, não me oleta meu facinho Puto e puto sol, não me oleta meu pai aê Uyemi Koye, não me oleta meu pai aê Puto e puto sol, não me oleta meu pai aê Si Samã e Koye, não me oleta meu pai aê Puto e puto sol, não me oleta meu pai aê Uyemi Koye, não me oleta meu pai aê O do e o do sound, dame eu lei eita, meu pai gaye Libi soê, Libi soê Libi sosa gadua, Libi fausa Libi Libi soe, Libi soe Libi sosa gadua, Libi fausa Libi Libi soe, Libi soe Libi fausa gadua, Libi fausa Libi akune Libi sobe, 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 Libi Fausa Libi Libi Fausa Libi Libi Fausa Libi Libi Fausa Libi Ai Libi Fausa Libi Ba Libi Fausa Libi Souta Waka Libi Fausa Libi Libi Fausa Libi Ako Nri Libi Fausa Libi Libi Fausa Libi Ba Libi Fausa Libi Libi Fausa Libi Libi Fausa Libi Sogadu Ani Nomo Ba Libi Fausa Libi Sogadu Ani Nomo Dile Libi Fausa Libi Ai Libi Fausa Libi Ako Nri Libi Fausa Libi Ba Libi Fausa Libi Ai Libi Fausa Libi Keu Libi Fausa Libi Mitaki Libi Fausa Libi Libi Fausa Libi Mitaki Libi Fausa Libi 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 Tweedekamer Mova ya